A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Homenagem ao povo cigano Como se sabe sobre a origem dos ciganos, que assim como quase tudo o que diz respeito a eles, está marcado por muitas fantasias. Alguns dizem que eles descendem de egípcios do tempo dos faraós, outros de uma região conhecida como Novo Egípcio, na Grécia. Daí a palavra cigano, que vem de um ciano. Essa história, contudo, é totalmente descartada por estudiosos no assunto. Os ciganos teriam vindo do Paquistão e do norte da Índia, dos atuais, Rajasthan e Pujaco. Acredita-se que os ciganos chegaram ao Brasil em torno de 1574. E hoje, com cerca de 500 mil anos, divididos em três diferentes grupos. Rom, que vieram da Romênia, Turquia e Grécia. Calons, que vieram da Espanha e Portugal. Cins, que vieram da Alemanha e França. Com muitas histórias de perseguições, escravidão e racismo, esse povo ainda sofre com os preconceitos. A tua raça, aventura, quis a terra, o céu e o mar. Na minha não há delícia ou escura. Em não querer, em não ganhar. A tua raça quer partir, viverá, sofrer, vencer, voltar. A minha não quer ir, não tem viva. A minha raça quer passar. Texto do poema de Cecília Meleles, escritora da família cigana. Com vocês no primeiro ato, o Grupo Cigana. A minha raça quer partir, A minha raça quer partir, a бывает. Entendeu? Com ele, eu pegava a palavra na mão direita, ao lado de um serente achado também. E se falasses, magia, sono e fantasia E se falasses, encanto, quebranto e contanto Não te cantaria, não te cantaria A testa A testa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL